Seja muito bem-vindo ao canal Dolors EPJ Informática Eu comprei esse gravador aqui, como você pode ver nos vídeos anteriores Eu vou deixar também no final desse vídeo E eu pensei o seguinte Poxa, esse gravador a gente poderia arrumar um jeito de prender ele aqui Tá vendo? Prendendo ele aqui Eu não preciso nem usar o de lapela O de lapela que eu tenho é esse aqui Da audiotécnica, também vai estar no final do vídeo Ou na descrição Tá vendo? O lapelinha É, não é a coisa mais linda do mundo Que fica parecendo o microfone do Silvio Santos Vai oi, vai oi, vai oi Mas vai funcionar Do jeito que eu prender aqui Posso andar naturalmente e tal Pra fazer isso eu vou ter que abrir aqui Pra poder soltar um parafuso E você acompanha nesse vídeo agora Será que vai dar certo? Será que não vai dar? E eu vou usar essa pecinha aqui pra poder prender esse microfone Vou colocar aqui mais perto pra você poder ver Tá vendo? Essa pecinha vai ser presa aqui atrás Do microfone E vai ficar mais ou menos assim Opa Deixa eu ajustar aqui Mais ou menos assim Só que mais pra cima Essa peça Deixa eu colocar aqui pra vocês poderem ver Assim Tá vendo? E aí o que eu vou poder fazer? Eu vou poder prender o microfone aqui E vou poder andar Às vezes tô num evento Alguma coisa Fico livre de fios Eu vou testar se realmente isso vai dar certo Na prática, né? Porque na teoria Tem tudo pra dar certo Vamos ver na prática se vai funcionar E você acompanha como eu fiz isso Nesse vídeo Valeu Então vamos abrir Vamos abrir Vou pegar uma chavinha bem fininha Pra poder abrir aqui Vamos lá Porque a ideia é o seguinte Prender aqui, ó Só que esse danado, esse parafuso Não quer soltar direito Vou ter que abrir ele É até bom que você já veja esse gravador por dentro Tem muito vídeo na internet desse gravador Aparenta ser muito bom É minha primeira experiência com ele É... Mas não tem nenhum vídeo mostrando como abre ele Então é bom que você já vê esse vídeo aí E aprende como abre ele Vai que o senhor dá problema também Na cápsula, no alto-falante Ou que seja Algum mau contato, sei lá É bom que você já vê como é que abre ele Então vamos tirar os parafusos aqui tudinho O cara é muito doido Acabou de comprar um negócio novinho, novinho Já tá querendo ferrar com tudo Ó, vamos ver aqui Esse aqui tá solto também Vamos pegar a chavinha aqui Pode ter mais um parafuso escondido aqui no canto, ó Vamos ver se tá dando pra captar bem aí Ah, beleza Então tá Agora, vamos pegar uma faca aqui Pra não danificar o gravador Vamos lá Com bastante cuidado Com bastante carinho Vamos abrir as travas dele aqui Se tem mais algum parafuso prendendo Ó Importante pra você não danificar o equipamento Você abre bem devagar Com calma Sem forçar muito Entendeu? Pra você não danificar o dispositivo Ó, tem umas travinhas aqui, ó Vamos apertar no canto Vamos apertar aqui que ela vai abrir Eu tenho que descobrir pra que lado que abre ele aqui Pera aí Uh, estamos lá E aí Vamos lá Pra você ver como é o gravador por dentro E uma coisa que eu achei interessante aqui Deixa eu dar um foco nele aqui pra vocês verem Uma coisa que eu achei interessante O microfone dele é virado pra baixo Não é pra cima Talvez pode ser pra não estourar o áudio Se de repente você for falar muito perto Temos aqui a entradinha USB Deixa eu colocar de volta a borrachinha aqui Beleza Temos a memória dele O chipzinho de processamento A entrada de... Cadê? Microfone Entrada de fone de ouvido E a entrada do microfone aqui Aqui os outros botões O que a gente quer fazer é o que? Empurrar esse danado de parafuso aqui Pra fora Eu quero prender aquela pecinha aqui Entendeu? E ele não quis sair de jeito nenhum Eu já volto aqui com vocês no vídeo Muito bem Pra eu poder prender Eu peguei e fiz essa adaptação aqui Coloquei dois parafusos aqui Um em cada ponta Pra poder parafusar na parte de plástico Vamos ver como é que vai ficar Eu não tô gravando diretão Porque senão vai ficar muito grande É um saco pra colocar esses dois parafusos aqui Como vocês podem ver aí Claramente Deu certo Eu peguei os dois parafusos que vem nele mesmo E coloquei aqui Adaptei Aqui tem um E aqui tem um E aqui tem outro Aqui debaixo Eu entortei essa beiradinha aqui Pra poder colocar o parafuso dentro dele Por dentro ficou assim Não vai encostar na placa E a gente vai fechar ele Apertou aqui Entrou na roupa Já era Já volto com ele pronto E finalmente está pronto O meu gravador Olha que maravilha E agora ali tem como prender Tem como prender Oh maravilha Vou mudar o ângulo aqui Pra vocês verem como é que ficou O resultado E finalmente está pronto O meu microfone Agora Que dá pra prender Tipo uma lapela Aqui ó Vem aqui Enfio aqui na roupa Tá preso Posso usar aí ó Não cai jeito nenhum Maravilha Olha ali Olha ali Ó ó ó ó E pronto Não quero usar mais tiro aqui ó Olha como ficou Tá vendo É discreto Se você faz assim Você não consegue ver ele ó Olha lá Virou Aí você consegue ver Outra coisa também Se você não for usar ele aqui em cima Você pode prender ele embaixo também Usando o microfone de lapela Você passa por dentro aqui da camisa E esse microfone aqui Ele fica preso lá embaixo Porque a partir do que você coloca O microfone aqui De lapela Ele corta A captação do áudio Que tem aqui Nesses buraquinhos Tá vendo Então você pode usar ele aqui ó Com a minha ideia Que deu certo Nossa que maravilha Eu fico orgulhoso Não eu fico orgulhoso Quando eu faço as coisas Assim que dá certo Olha aí Que legal E Você vai acompanhar Depois do review Ou análise Pra ver como é que ficou isso aqui Não se esqueça de curtir E compartilhar esse vídeo Deixa aí embaixo um comentário Faria aí essa loucura Que eu fiz Essa gambiarra aqui Foi útil pra você esse vídeo? Deixa aí seu comentário É muito importante Não se esqueça de curtir A gente se vê no próximo vídeo Lembrando que tem mais dois vídeos no final Valeu Tchau